Por que não tivesses a felicidade? Deixa o pecar, vem pra Jesus Ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao mar Por que não tivesses a felicidade? Deixa o pecar, vem pra Jesus Ele é o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao Pai, senão por Jesus Estava eu perdido no fundo do poço, sem ter esperança dele sair Mas Cristo com pena tirou-me do fundo, me deu vida nova Mostrando o teu mundo Um mundo de paz, esperança e amor De fraternidade junto aos irmãos Com o peito aberto eu louvo ao Senhor Buscando sua paz e também seu amor Amor que na vida eu nunca tive E agora que tenho não quero deixar Nas mãos de Jesus o meu caminhar Pra sempre vivendo, pra te adorar Louvar o Senhor é tudo de bom Estar com Jesus dentro do coração O Senhor é o dono do meu perdão É o rei da glória e da salvação É o...